Alô amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação que coloca a nossa audiência em contato com o mundo. E hoje em dia os influencers estão no topo da lista das pessoas importantes, nem sempre com influências tão positivas assim, mas hoje estou trazendo um querido amigo que entende muito desse cenário, trabalha nas redes sociais, no LinkedIn e dará dicas importantes para você e falará do trabalho dele naturalmente para que nós possamos progredir na informação saudável. É o meu querido Marcos Vinícius Pinto, o professor Marcão, que entende de tecnologia e outras cositas más. Marcão, bom dia, obrigado por nos receber. Boa apresentação. Até bom dia a todos, né? Bom, hoje em dia a era digital colocou todo mundo como uma pessoa que pode opinar, mas existem responsabilidades nesse cenário, né? Como é que você se enxerga, fala um pouco do seu trabalho e quais são as camadas que você está influenciando, digamos assim? Olha, Roberto, o público, se a gente for primeiro fatiar, segmentar o público, eu tenho no canal algumas, eu chamo de websérie, mas o nome certo é corte, o pessoal da área de comunicação tem os nomes específicos, quadro, segmento, em que eu trato eu recebendo pessoas e essas pessoas, elas, eu as enquadro em temas. Então, eu tenho a honra de ter você lá com um grupo de amigos, né? Que a gente chamou inicialmente de 50 a mais e agora nós trocamos para notáveis, né? Porque no final das contas vocês são notáveis, vocês não são, né? Velhinhos, então mudamos o enfoque. Eu tenho o professor Marcão Convida, que são assuntos diversos e também não tem uma classificação. Para que isso? Para poder a pessoa se orientar para saber o que é que ela está ouvindo, ouvendo, né? Porque eu vejo na grande mídia que há uma massificação que não tem muito sentido, né? Vocês vejam, o jornal ele é para desde um carpinteiro até um executivo de uma grande empresa e fala a mesma coisa. Então, eu como comunicador, eu me preocupo em falar de diferentes formas para diferentes públicos de acordo com esse público. Então, hoje a gente percebe que no canal há uma predominância de pessoas que estão procurando se capacitar ou conhecer o mercado de trabalho para poder melhorar essa atuação, né? Numa busca de uma vaga de emprego ou de ser um profissional melhor ou de ter uma cultura melhor. E tem pessoas que estão ali porque a mídia que está disponível aí, Big Brother, Globo News, Programa de Cursos Uninária, que não suple. Então, a pessoa vem para o canal para poder ter esse conhecimento. Eu acho legal essa história de ser influenciador, mas eu continuo me sentindo um professor. Entende? O influenciador, ele realmente consegue mudar a vida das pessoas, né? Mas eu acho que o influenciador é uma coisa muito contaminada com moda, com joia, né? Com televisão, com celebridade relâmpago. Então, eu prefiro ser um influenciador de cultura, aquele que tenta trazer cultura para a pessoa que está assistindo e participando, para que essa pessoa tenha uma vida melhor, né? Um conhecimento melhor. Basicamente é isso. A tua formação em tecnologia, né, Martão? Eu tenho formação em oito áreas, Roberto, na verdade. Eu fiz... A primeira coisa foi engenharia elétrica. Depois eu fiz umas oito especializações em computação. Fiz o mestrado. E estou com um doutorado interrompido em tecnologia, em que eu trabalho inteligência artificial e conhecimento baseado em inteligência artificial. E eu falo que não é inteligência nem artificial, né? Alguém fala, não, inteligência é de português, mas não é não. Nem de loura. Marcão, nesse cenário que estou aqui pensando o seguinte, Digamos que o fato de você ter uma profunda experiência e conhecimento na área tecnológica, você se sente, honestamente falando, mais habilitado para enxergar esta dinâmica? Você acha que as ferramentas tecnológicas te colocam mais próximas de um público que te pré-concebe como um cara inteligente? Então eu vou ouvir esse cara? Como é que é isso? A tecnologia, Roberto, no final das contas, ela é mais um meio do que um fim. Então, o que as pessoas enxergam, me enxergam hoje como autoridade, como referência, como pessoa inteligente, pessoa que sabe o que diz, é justamente isso. Como eu já estava falando, eu fiz a engenharia elétrica, fiz a parte de tecnologia, né? Começou a doutorado e o discurso. Mas, em paralelo, eu estudei piano clássico, estudei artes gráficas, estudei artes plásticas, já fiz a raiô, uma época. Já tive uma floricultura, que eu estudei botânica. Já tive um escritório de marketing, que eu fiz N coisas de marketing, paralelo àquilo. Minha mulher está dando risada aqui, está na gravação, mas vamos lá. Então, eu sou aquele homem da renascença do David, da 21 Michelangelo, agora me fugiu. que era aquele que sabe tudo, né? E, realmente, eu sei tudo e tudo de tudo. Tem pouca coisa que eu sei pouco, porque eu sou muito curioso. E eu acho que isso é o diferencial, você entende? E a questão da tecnologia, ela é um diferencial, porque ela me ajuda a compreender melhor o mundo que a gente vive, né? Porque hoje você, sem saber tecnologia, né? Conhecer os meandros da tecnologia, você fica meio que um espectador. Tal qual a gente está aqui, vivenciando a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós somos espectadores, a gente não sabe do jogo político, não sabe do que, de fato, eles estão trabalhando para poder ter supremacia, né? Nós somos peões dessa história. O que está em luta lá, que as pessoas acham que dá para dar palpite... Eu acho muito estranho, por sinal, isso. Porque os caras ficam dando palpites sobre uma terra que nunca chegaram sequer a 5 mil quilômetros perto. Exatamente. Um povo que não tem a menor... E os caras, não, fulano está errado, o ciclano está certo. O que é isso, gente? Você sente esse desconforto ao perceber a audiência fazendo isso? Tem o seguinte, a pessoa que participa das lives, dos vídeos, e dos podcasts, a pessoa, eu percebo que ela se entrega àquele conhecimento. Entende? Quando a gente está falando, a gente está discutindo, a gente percebe que a audiência, ela caminha junto. E isso é muito legal. Quando a gente está vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, você não consegue interagir. Então, você é um mero espectador. Então, quando você perguntou a questão da tecnologia, eu me percebo como um participante e eu consigo facilitar para a audiência isso que é a tecnologia e tudo o que cerca. Então, aí que eu vejo que as pessoas têm mais confiança naquilo que eu estou falando. Como eu fiz também psicanálise, fica também fácil discutir ser humano. Então, assim, juntando isso tudo, eu vejo que eu consigo discutir com você, por exemplo, a sua sustentabilidade, trabalhando a questão da tecnologia e o que pode ajudar ou piorar, né? O 5G está na discussão, esse vai piorar ou não o mundo, né? Em termos de ambiente de vida nosso. E a questão do ser humano usando esse 5G para alguma coisa que lhe é benéfica. Por trás tem o pano de fundo de muita gente ganhando muito dinheiro em cima disso, né? E a gente vira consumidor. O consumidor tem um comportamento também complicado, porque ele vai e a Maria vai com as outras, né? É complexo esse mundo, né? Mas é isso que eu acho legal. O que eu achei interessante em migrar para as mídias digitais, para ser um influenciador, né? Como é conhecido hoje, é porque eu gostava muito de lecionar, de estar em sala de aula. Com a mudança do perfil dos alunos, eu te confesso que eu não tenho mais paciência para estar na sala de aula. Porque é um entre-saia, aquela coisa que ninguém quer prestar atenção, todo mundo só quer passar de ano. Então, eu desisti da sala de aula, desisti. A palavra é essa. Eu desisti, infelizmente. Mas eu me encontrei no podcast, no YouTube, no blog e tal, um meio de voltar a educar. Você entende? De trabalhar o ensino. E aí, eu vi que é muito... Hoje, a questão de ensino está no online. Porque a pessoa, se ela interessou, ela presta atenção. Ela não está fazendo obrigado. Aquilo vai contribuir de alguma forma para o conhecimento dela. E, veja bem, teve um amigo meu, colega de uma das empresas que eu faço consultoria, que ele falou comigo, Nossa, professora, eu estava para tomar bomba lá numa disciplina, e você, outro dia, fez uma resenha lá sobre um assunto, que, no caso, era sobre orientar seu objeto, que eu fiz um apanhado para poder localizar quem tivesse dúvida. Ele era uma dessas pessoas. E ele adorou, ele falou que, assim, estava lá quase tomando bomba, que quando eu falei o que eu falei no vídeo, ele organizou as ideias do que ele tinha de dúvida. E aí, ele me mandou um e-mail e depois me procurou pessoalmente, porque ele tinha acesso a mim, para tirar umas outras dúvidas que ainda ficaram. Aí, eu fiz um outro vídeo com as dúvidas que ele ainda tinha. Ficou bem legal. Eu tive outras retornas bastante interessantes. Eu acho isso fascinante, Roberto, poder alcançar quem quer, porque quem não quer não adianta. Seria um pouco de lógica a gente pensar que as pessoas que estão assistindo os podcasts que você produz e que pessoas com conteúdo também produzem, são pessoas que querem aprender. E na sala de aula, o cara está meio por obrigação, né? Tipo, o pai mandou ele lá para tirar o diploma. E aí, quem está assistindo programas como este, né? Já passou pela peneira malha grossa, vamos chamar assim. É esse o cenário que você enxerga? Também. Mas tem também aquela pessoa tipo eu. Eu sigo alguns podcasts de finanças, que eu não entendo nada de finanças. É um dos poucos setores que eu não entendo. E aí, se fosse uma pessoa que está me seguindo, que ela confia no que eu falo. Então, essa pessoa que eu sigo lá da área de finanças, eu confio no que ela fala. Então, ela está discutindo agora essa questão do retorno do PIB, né? E da produção brasileira. Qual o impacto vai ter no mercado financeiro, tendo saído agora da COVID, né? A COVID está praticamente superada. Então, aquilo ali me ajuda a tomar decisão, me ajuda a compreender melhor aquele cenário, né? Como é que vai viver o Brasil em termos de dinheiro. Mas eu não vou comentar sobre aquilo. Então, eu percebo que o meu seguidor é essa pessoa também. Quer saber sobre alguma coisa. E aí, o que a pessoa que está do outro lado, né? Que está do lado do microfone, está fazendo. É mastigar, facilitar, não é? É fazer um mix daquele produto para ele já pegar um substrato que ele consiga entender e consiga associar. O danado é que a pessoa realmente tem que confiar. Então, por isso que tem muita gente que tenta ser influenciador e não consegue, porque as pessoas não sentem confiança nelas, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que eu sinto total autoridade em relação à sustentabilidade. Agora, se eu for pegar um Gil do Vigor, não sei se você conhece, do Big Brother, ele fala sobre a economia e eu não sinto a menor confiança no que ele fala. A gente poderia dizer que, na verdade, considerando, então, que você está dizendo que o professor, o influenciador é um sinônimo do professor dos novos tempos, quando o Nubem, vamos chamar assim, né? Você não pode generalizar, né? Porque tem influenciador de moda, de um monte de coisa. Sim, sim. Inclusive, outro dia, eu postei a lista dos dez maiores influenciadores. É que eu acho que tinha um Messi na lista, que era o único cara que eu conhecia. Os outros nove, eu não sei quem é. Não tenho a menor ideia. E aí, eu vi um cara bem vestido, de terno e tal. Falei, pô, talvez esse cara seja um grande professor, um grande empresário. Aí, eu fui procurar também, não entendi o que ele fazia. Falei, não vou perder meu tempo e deixa pra lá. Mas, eram todos aqueles com mais de... um bilhão de reais. Ah, enfim, sei lá, sei lá. Bom, não, em grana mesmo. Em dinheiro, tá? Em dinheiro, que é pior, né? Quer dizer, então, não é em quantas pessoas ele influencia, mas é quanto ele ganha de dinheiro com aquilo. Isso, isso que é o danado. Isso que é o danado, né? Mas, então, o que acontece? Eu imagino que, antigamente, meu professor de português, professor Mariano, falecido já há um bom tempo, era o meu influenciador. Mas ele, aquilo, era consequência da aula. E não que ele começou como influenciador, ele falou, vou ser influenciador e foi estudar português, né? Ou o professor Carlos Fachina, que outro dia fomos tomar um café com os amigos dos 50 a mais, professor de história, do pensamento econômico. Então, o que acontece? O cara é o cara, e aí ele é o influenciador por ter o conhecimento. Não é o inverso. A gente está vivendo a era da inversão nesse cenário, né? Dessa lista dos 10 que você falou, se você for localizar no Brasil, nós temos um menino aí que é campeão de renda, que é o Whindersson, o Whindersson Nunes, você conhece? Whindersson. O Whindersson conhece, porque ele tem alguns programas de humor na NGT ou tal. Pois é, ele está na categoria influenciador, porque quem faz esses rankings, considera todo mundo que está no YouTube ou em alguma grande mídia. E, assim, na minha opinião, não tenho nada contra ele, né? Acho ele um profissional fantástico, mas ele não diz nada que acrescenta. Ele faz piada. Entende? Então, não é que ele seja um influenciador, né? Que a gente está discutindo aqui, de trabalhar cultura, conhecimento, etc. Ele é simplesmente uma pessoa que viraliza porque faz algo que o povo gosta. Claro que não é tão simples, né? Realmente, ele tem talento, tem uma série de coisas lá. Ana Maria Braga, por exemplo, é uma grande influenciadora em questão de cozinha. Ela começa o programa dela sempre com uma dica do dia, né? Não sei se você conhece, mas ela dá um conselho e ela encerra com um conselho. Isso é muito interessante. E eu quero abrir um parênteses com relação à Ana Maria Braga, né? Algumas pessoas, não sei se sabem, mas eu tive um tumor há 25 anos atrás, fiquei um ano aí de quimio e tal. E ela sofreu muito com isso, né? Com esse cenário. E vira e mexe, ela leva amigos médicos, estão no programa dela e eu vou assistir, né? Aí eu vejo justamente a influenciadora colocando conhecimento de tecnologia na área de medicina porque ela sofreu com aquilo e quer preservar a vida de outrem. Exato. Essa é a questão do influenciador. Eu acho isso emocionante. Isso. E você veja o que eu acho interessante? Quando ela faz o merchandising, quando ela faz os assuntos lá que nada a ver, você vê na cara dela que ela não está feliz. Ela está feliz lá quando ela traz o médico, quando ela discute alguma coisa de saúde, né? Sim, sim. É verdade. O de viagem, né? Quando ela está com o cara no Japão falando de cultura, quando ela viaja e mostra outras culturas, a gente percebe isso. E ela realmente, eu sou fã dela, ela é uma pessoa que começou em cozinha, né? E virou realmente, ela teve uma mudança para tentar colocar a cultura na cabeça das pessoas. E o bacana é que ela fala com aquela pessoa, também não tem nenhum tipo de preconceito, de mais baixa renda, né? A pessoa de menos cultura. Ela coloca a coisa de forma palatável, né? Ela tem o segredo da coisa. E tem também, e ela... Tiveram algumas saias justas lá, né? Sim. Porque, assim, se o entrevistado se mostrar menos gentil e educado, ela vai com os dois pés no peito. Não tem... Não tem... Não tem mamãe e me dói. É. Mas o mercado ainda está se ajustando, tá? Eu não sabia que eu era influenciador. Eu pensei, pensava que eu era um gestor de canal. Aí eu contratei recentemente agora uma assessoria de comunicação para poder profissionalizar o canal. E aí, trabalham muito bem, por sinal, estão me matando de trabalhar para organizar lá tudo de novo. E eles que me fizeram entender que eu sou influenciador. Aí eu até cheguei a perguntar. Os influenciadores não dão conselho? Ele falou, não. Se você inspira a pessoa, o influenciador hoje é o Capitão América, quando não tinha televisão. Sabe? Ou é o Capitão... Aquele vigilante rodoviário. Você lembra? Sim, adorava. Às vezes assisto ainda. Então, antigamente chamava ídolo, chamava exemplo, hoje chama influenciador. Então, a pessoa que gosta de você pelo que você fala, Roberto, e usa esse cavanhaque assim no seu estilo, você está influenciando a vida dela porque ele está se sentindo bem e parecer com você. Entende? Então, você não precisa dar conselho. E aí é que é muito perigoso, porque tem muito influenciador negativo e essa pessoa nem sabe. Sabe? Esses youtubers... Também não quero falar mal, a menina é muito boa, mas a ViTube, ela teve no BBB do ano passado. E ela era uma pessoa que explora a rede. Ela mostra a bolsa. Uma bolsa de 10 mil reais, de repente ela põe fogo na bolsa. Nunca fez isso, não. Estou só exemplificando. Sim, sim. E a pessoa do outro lado acha que é simples ganhar dinheiro, que eu posso pôr fogo numa bolsa de... Não fez isso. De 10 mil reais. Sem contar que pode levar... Desculpa te interromper, mas que pode levar a dor para quem fala pô, estou sem comer, ela está mostrando um negócio assim. É, exatamente. Eu teria, assim... Eu não vou mostrar isso, não. É, mas isso tem público, né? As pessoas gostam de viver a vida do outro. Quanto mais maluca é a vida desse outro, mais like atrai. Então, você tem esse influenciador de tudo quanto é tipo. E o influenciador comercial, que é esse que visa dinheiro, ele é muito perigoso, porque ele fala aquilo que... Ele sabe que vende. E vender é muito fácil na rede, sabe? É fácil você cair no gosto quando você tem um marketing legal e faz um produto que é comercial, né? Ele pode ser a maior besteira. Mal comparando, os três trapalhões foram isso. Eles nunca deram exemplo de nada. Eles tinham um grande exemplo de politicamente incorreto, né? Tinha o Moçom que era bêbado, falava errado, todo mundo era trambiqueiro. O Didi era um sem-vergonha que nunca trabalhou, explorador, aquela coisa toda. E ela viralizou, né? Todo mundo gostava por causa da inocência deles. Mas a mensagem que eles passavam era completamente errada, né? Sim, sim. É interessante isso, né? Quer dizer, naquele tempo, vamos chamar... E, por incrível que pareça, parece que faz um século e meio isso, né? A gente estava com o olhar mais superficial das coisas. E no momento... Ele falava, você é da poltrona, você lembra? Ele começava assim. Você que é inútil ou você que está querendo tudo de graça, ele era muito descarado nesse ponto. Sim, sim. E, considerando, então, que você surfa em vários canais no sentido de programação, que você se vê obrigado a assistir para você poder, inclusive, entender a sua função nesse cenário, né? Queria... Você se sente cada vez mais responsável e se perguntando será que é esse o conteúdo que eu tenho que levar adiante? Quer dizer, como é que está o seu coração com relação a isso? Ô, Roberto, a assessoria me fez essa pergunta umas 40 vezes. Essa é a 41ª, então. Não, sabe por quê? Porque eu gosto de tudo. e eu acho que todo mundo tem que saber de tudo para saber o que é que gosta. Você tem que ser exposto àquilo. É igual uma criança. Você tem que colocar na natação, no judô, no jiu-jitsu, na arte plástica, no piano para ver o que é que ela vai, né? Se seduzir da porra ou porque gosta, né? A mesma coisa são as pessoas. Então, aí, nós fomos fechando, 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 mas eu não sei falar de uma coisa só. E foi aí que eu cheguei a entender que eu tenho que falar de ser humano. Então, antes o canal chamava tecnologia, pergunte ao professor Marcão, você lembra? Sim. E agora nós trocamos, virou o Y da questão. Sim. Aproveitar e te explicar que eu ainda não te expliquei. Nós tínhamos uma série, é uma série que era fragmentada em cinco segmentos, que era o X da questão, né? Porque o problema básico sempre é a X mais Y igual a Z. O Y, a gente sempre sabe, não é incógnita, o Z sabe o resultado, o X é o mistério, né? Sim. Aí, então, assim, o que a gente entendia? Que o X era a questão do mercado, o talento, não sei o quê, que levava aquela pessoa profissional que a gente estava discutindo a determinado resultado, né? Você, por exemplo, você tem a pessoa do Roberto, que nasceu lá, Roberto, e você tem todo o componente que você fez na vida para poder chegar a esse Roberto que você é hoje. Então, tem essas questões, vamos dizer que você fez faculdade de economia, fez uma viagem e estudou administração nos Estados Unidos, casou com uma menina que era publicitária. Então, isso tudo gerou o Roberto que é hoje. Então, o X era isso que a gente estava procurando. O que eu descobri é que eu consigo falar de tudo se eu tratar do ser humano. Então, não me interessa mais o X, o que interessa é a pessoa. Então, aquilo que é predado, que é a pessoa, porque eu estou aqui te olhando nos olhos, apesar de a gente estar remoto, e o que eu não estou te sabendo, que é o X, eu preferi focar, então, no Y. Então, agora, o Y da questão significa o quê? O ser humano. O ser humano não me interessa para que ele serve, nem o que levou ele a ser o que é hoje. Mas o que ele é hoje? E aí, eu consigo falar. Se eu estou falando do profissional Roberto, eu consigo falar dos segmentos que você atua. Se eu estou falando do profissional Luiz Fava, que está lá na Austrália, que é um escritor, né? Ele é mais escritor do que qualquer outra coisa. Então, a gente consegue falar sobre literatura, sobre o processo de escrita. Percebeu? Então, assim, eu mudei o foco e isso me trouxe essa perspectiva nova de trabalhar o ser humano. E aí, como subfoco, que focou mais ainda, a gente está trabalhando o desenvolvimento profissional e a empregabilidade, para poder ajudar, efetivamente, as pessoas a ter mais certeza sobre o caminho profissional que elas estão trilhando. Entendeu? Sim. Agora, Marcão, isso é consequência de você refletir o que eu quero fazer ou isso foi... Foi um processo difícil. Foi um processo que apareceu e falou, pô, agora estou nesse patamar. Como é que é isso? Foi um processo de humildade, principalmente, Roberto, porque eu achava que eu já tinha tudo definido. Sabe? Eu já tinha analisado tudo, já tinha entendido o que era cada coisa e tal. Então, para mim, eu já tinha um caminho definido. Você tinha a solução da vida e do mundo. Exato. A assessoria me fez ver que eu estava completamente equivocado. Eu estava tirando para todo lado. Eu estava com uma dispersão de assuntos que faziam com que o meu leitor, ele não sabia do que estava se falando. Então, agora, nós estamos localizando o melhor. Nós vamos organizar em dois quadros, em duas webséries que o professor Marcão responde, para o que o professor Marcão recebe. Por quê? Agora, o foco é o Y. não interessa do que que essa pessoa trabalha. Entende? Agora, eu entendo que isso é um trabalho muito sério e esse também é um problema dos influenciadores, porque o povo vai pela moda. Você entende? Eu não estou questionando ninguém. Estou te falando de ser influenciador. Então, enquanto a gente não tiver um amadurecimento disso, a gente ainda vai ter muito problema com os conteúdos. bom, nós estamos chegando lamentavelmente ao fim do nosso programa e teria aí que dá para conversar para mais de anos sobre esse tema. Eu gostaria que você deixasse, então, um conselho para a audiência. Eu sei que, às vezes, é um pouco difícil, porque é um cenário tão amplo, mas o que a tua alma, digamos assim, gostaria de exalar agora? Que tipo de perfume para a nossa audiência ficar bem inspirada nesse dia? Roberto, eu sou muito cômico também. Então, eu ia falar para você, meu grande conselho é siga o professor Marcão. Mas não deixa... Bom, então, eu dou esse conselho. Sigam o professor Marcão. Sabe, o grande conselho que eu acho que a gente tem que dar hoje para as pessoas estarem atentas a tudo e filtrarem tudo. Eu gravei um podcast ontem com o Jorge, ele ficava ali o limbo, que a gente estava falando sobre manipulação. E a conclusão é que a gente não tem como escapar da manipulação. Então, a gente tem que ter filtro, muito filtro, ponderar muito para a gente ser menos manipulado e a gente fazer o que a gente realmente quer. Aí o índice de infelicidade está muito alto porque a gente está sendo manipulado demais e está se deixando manipular. porque a escolha é uma coisa difícil, que é mais fácil quando você não tem liberdade. Escolher ele para você é muito mais simples, você fica na sua zona de conforto. Mas tenta ampliar a sua zona de conforto e abrir os olhos para o mundo porque o mundo é muito rico, muito bonito e muito feliz. Eu quero, antes de encerrarmos, então deixar um complemento, se é que é possível completar um pensamento tão bacana do professor Marcão. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, tudo aquilo que você está assistindo promove o bem? Está promovendo o crescimento de alguém? Então, nada contra quem queira assistir o Big Brother, quer que seja, mas aquilo está promovendo o que no crescimento individual e da sociedade. Então, por gentileza, vamos estudar um pouco mais porque através do estudo facilita as escolhas de vida. E se você quiser estudar, siga o professor Marcão que ali você terá como aprender tantas coisas. Marcão, muito grato, viu? Pela entrevista. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição trazendo sempre informação para o seu crescimento pessoal e sua contribuição para a sociedade do Brasil e do mundo. Até a semana que vem. Um abraço. O programa Sustentabilidade